Opa, olha só a minha filhinha dando tchau ali, tchau Andressa, desce aí pra nós ver Vai descer ali a tirolesa, tô aqui filmando com o Spark, a gente vê ali as árvores balançando Tá ventando bastante, nesse nó que tá ventando, sempre que você tá voando de drone tem que reparar no vento Apesar que esse Spark aqui é bem guerreiro, se comporta muito bem no vento e fica travadinho, então quase não tem problema Vamos lá, vamos ver ali, a monitora já checou ali se tá tudo no esquema, se tá tudo certinho, tá tudo plugado ali Ela conferiu, mostrou ali, deu alguma orientação, talvez tenha falado pra ela caminhar ali, sentar e se jogar Olha só, lá vai, vamos seguir Vamos acompanhar ela aqui com o movimento lateral Só ver a perninha dela balançando Olha só Agora eu vou tentar passar pro lado de lá Passou por cima do lago ali agora, dá pra ver até o reflexo dela na sombra da água ali, a sombra dela na água Consegui passar por outro lado, tô bem em cima dela, tô bem distante, então dá pra ficar sem medo, tranquilo Agora ela acabou de chegar ali no ponto final da tirolesa Olha só que imagem aérea, imagem bacana né galera, diferente essa imagem né Olha só que legal hein, tem ali umas três criancinhas fazendo arvorismo ali junto com o monitor Olha só que imagem fantástica, passou ali uns dois passarinhos de baixo já Vamos checar aqui agora qual que é o procedimento deles ali pra tirar os Ah, ele trocou né, ele tirou um cabo e plugou o outro pelo que eu vi ali ó Tirou um cabo que tá preso na tirolesa, agora plugou o outro numa corda ali que vai acompanhar a descida dela pela escada né Além da pessoa fazer, além da criança fazer o passeio na tirolesa, ainda tem essa aventura na escada Quer ver ó, eu vou subir a câmera aqui, vou fazer um movimento aqui por cima aqui Vou passar do outro lado ali ó, lembrando que eu tô fazendo esse vídeo em FPV né, que é com óculos de realidade virtual Então eu tô perto do drone aqui, tô escutando o barulho dele, mas não tô olhando, não tô vendo ele Tô vendo apenas essas imagens que vocês estão vendo aí ó Tem que tomar um pouco de cuidado aqui, já dá pra ver que tem três cabos ali né, inclusive pela planta né, que tem as plantas ali Então tem que tomar bastante cuidado, talvez dê pra descer um pouquinho, deixa eu descer só um pouquinho, aí agora tá bom Olha só o telhado ali do chalézinho ali, deu pra ver Descer só mais um pouquinho, tomar um pouco de cuidado Olha só que legal, a gente vê ali o rapaz com a criança no colo, o pessoal aqui se diverte né E a criançada se diverte e automaticamente os pais se divertem também né, porque de ver nossos filhos felizes A gente fica feliz também né, acaba tendo a felicidade compartilhada Olha só, a minha filha deu tchau, agora eu tô dando um zoom out aqui pra cima Tá dando pra gente ver que tem alguns bancos ali né, tem uns chalézinhos que dá pra se esconder do sol Enquanto a criançada brinca ali e curte a natureza, os pais podem ficar conversando né, curtindo ali a natureza E olha só que legal, aqui geralmente fica cheio de gente, fica cheio de criança brincando e curtindo Mas é que agora é 5 horas da tarde, tá quase fechando já Então, tem poucas crianças né Mesmo assim ainda tem uma galerinha brincando, o pessoal tá ali se divertindo, é um lugar que vale a pena conhecer Fica depois da vinícola góis aqui né, só você procurar onde tem uma tirolesa aqui perto Vou dar uma afastada pra trás aqui pra vocês verem Tem um estacionamento bem grande, tem um lago com pedalinho Tem esses chalés aí que dá pra gente ver na imagem Aqui um ponto de referência legal é um lugar que foi destruído pelo vento Um barracão aqui que foi destruído pelo vento Se vocês verem esse barracão é porque chegou, é do lado Beleza galera, vou finalizar o vídeo por aqui com essas imagens maravilhosas pra vocês aí Imagem aqui dessa fazendinha legal E fica a recomendação pra vocês aí, espero que vocês conheçam e gostem E curtam de verdade o dia nesse lugar Beleza galera, forte abraço, tamo junto